Papo Francisco, que é o sacerdote Sira, e que é o Evangelho. E isto que significa? E isto que significa? E isto que significa? para que o Evangelho não seja viva, mas que a xíra não significa que o Evangelho não seja viva, mas que o Evangelho não seja viva, mas que a mediocridade que a tibiaza para obter o maligno espiritual para que o Evangelho não seja viva. Conservem esse perfume que nos dá tanta vida. Precisamos um impulso do Evangelho. E hoje, por tanto... o Evangelho não significa Sr. Canai. Para ter esta dimensão tão importante. Para ter esta dimensão tão importante.